A Prefeitura da cidade de Marília e a Caixa Econômica Federal ainda não entregaram 78 das 358 casas populares do distrito de Padre Nóbrega. Os moradores contemplados dizem que foram convocados para regularizar os dados da Prefeitura. Às vezes tem lá um atrasadinho que impede a concessão da chave, mas eles dizem que já resolveram tudo. Os cadastros estão em ordem. Mas chave o que é bom? Nada. Estão olhando as casas. Lá de fora só. Põe na quadrada ali. Pode até parecer senso comum, mas o sonho da casa própria para 78 famílias realmente se tornou o pesadelo em Padre Nóbrega, distrito de Marília. Como podemos ver nas imagens, as casas estão totalmente prontas. Com rede de água, esgoto e iluminação pública, tem até aquecedor solar para aquecer a água do banho. As casas ficaram prontas em dezembro do ano passado, mas até agora 78 famílias ainda não conseguiram pegar as chaves. A Eliana é uma dessas futuras moradoras. Como é que está? O que eles explicam para vocês? Olha, eu vou lá na caixa, eles falam assim para mim que está na Prefeitura. Eu vou na Prefeitura e eles falam que está em análise em Bauru. É só isso, está em análise. Não tenho resposta nenhuma. E eu estou vendo hoje, como vocês podem ver, outras famílias já mudaram aí e eu, e ela no caso. Por que não vem nada, nenhum telegrama? Tem a mídia, tem o rádio. Por que o prefeito fala alguma coisa para acalmar nossos corações, né? Depois de cinco meses de espera, os moradores receberam um telegrama como este, para que regularizassem o cadastro na Prefeitura de Marília. A atualização foi feita e mais três meses se passaram. E até agora, nem sinal da entrega da chaves. Nós estamos com mais uma moradora aqui do lado. Moram em áreas consideradas áreas de risco aqui no Distrito de Padre Nova. Você disse que, inclusive, a sua casa está com rachaduras na parede. Como é que é essa situação? Então, na parte da cozinha está com rachadura na parede, né? E abre a porta, já dá de cara com o barranco, né? E é difícil até para o neném, porque eu moro no fundo, na frente tem dois cômodos que não é meu, né? Eu moro no fundo, não tem espaço nenhum para o neném brincar. E está com rachadura, tudo. E é difícil lá. E você podia estar morando aqui desde dezembro do ano passado, numa casa nova, bonita, brigando melhor a sua família, dando mais segurança para as suas crianças, mas até agora nada e sem explicação? Sem explicação nenhuma. Sem explicação nenhuma, porque a gente vai num canto, eles passam para outro, não informam nada correto para a gente e a gente está, nossa, com o coração apertado. Porque a gente vem até aqui, eu não aguento mais ficar indo, eu não estou chorando assim de falsidade, sabe? Mas eu não aguento mais ficar esperando a resposta de um e de outro. E a gente sai com as crianças nesse sol quente para tomar essa atitude e tudo, eles não resolvem nada. Nada, nada, nada. A gente, é um sonho da gente, que a gente foi sorteada tudo, né? Nas casinhas da gente. Eu não aguento mais. A gente liga lá, até desliga o telefone na cara da gente. Liga lá no bolso. Está tudo certinho, as documentações, não sei por que eles estão esperando mais. Uma situação complicada, eu vou até aproveitar o Ayrton aqui para mostrar. Nessa rua, por exemplo, nós vemos ali apenas uma casa que está ocupada, que tem movimento. As outras casas todas, dos dois lados da rua, estão assim, vazias, desde dezembro, à espera dos moradores, que estão, é claro, ansiosos para saírem do aluguel, saírem das áreas de risco. Alguns até que moram de favor em casa de amigos e parentes e esperando essa situação. As casinhas bonitas, né? Está de parabéns aí o empreendimento, né? O pessoal que tocou. O que me irrita é que tem gente que faz palanque, né? Com esse tipo de empreendimento. Esse empreendimento vai ser pago, porque ninguém está dando nada de graça para a comunidade. Empreendimento que vai ser pago pelos moradores. Aí monta-se um palanque, ah, estamos aqui inaugurando, vamos parar de engodo, vamos parar de fazer propaganda com o dinheiro alheio. Por meio de uma nota, a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal passou a informação seguinte. A demanda das 78 unidades do Residencial Treste e Cavicchioli, em Padre Nóbrega, né? Está sendo analisada em conjunto com a Prefeitura de Marília. E a entrega das unidades deve ocorrer até o fim do mês de setembro. A gente já está no dia 15, hein? Daqui para o fim do mês é um tirinho. Passou do dia 10, o mês acaba ligeiro, gente. Vocês não fazem nem ideia. O que é que está empacando? Essas pessoas aí querem receber uma informação sobre está faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Porque a gente viu aquela senhora, elas querem acalmar o coração, as casas estão prontas. Por que é que não entrega? Tem documento faltando aí no cadastro? Entra em contato. O que é que custa para a Prefeitura entrar em contato com essas famílias? Se na hora de fazer palanque, faz que é uma beleza, né? Agora de resolver o problema do povo, entregar logo essas casas, não. Estão esperando o quê? Para entregar essas chaves. Ano que vem tem eleição, né? Estou pensando aqui. Estou pensando aqui, né? Estou pensando aqui. Vamos parar de fazer propaganda com o dinheiro dos outros. Isso aí não é dinheiro do bolso de ninguém. É dinheiro do bolso do povo. Essas casas não estão sendo dadas de presente. Fique claro isso para a comunidade, não só de Marília. Todo e qualquer empreendimento de conjunto habitacional, sabe com o que é financiado? Com o que ele é erguido? Com o dinheiro que vem do FGTS. Dinheiro do FGTS de quem que é? Do trabalhador. Não é de prefeitura, não é de bolso de prefeito, vereador. De ninguém. De ninguém. Que fique claro isso para a comunidade. E depois você vai ter que pagar as prestações dessa casa. Não é verdade? Quem for contemplado vai ter todo mês lá um carnêzinho para pagar no banco. E aí vão fazer palanque com o que é do povo, né? Brincadeira. Ano que vem tem eleição. Que não seja isso, né? Estou esperando a hora certa para dar uma alavancadinha em números para o ano que vem.